Salve, mais linda Bariloche! Vamos que vamos! Estamos aqui na oficina do meu brother, Gabriel O moleque levanta cedo, desembola a correria Precisar de pintura, lanternagem Meu irmão, é com ele mesmo É o moleque que já tem os objetivos dele também Já tem a casa própria, tem o carro dele Moleque representa, é isso aí Fala aí, Gabriel Dá um alô pra rapaziada aqui da região aí Rapaziada aqui da região, estamos aí Precisar fazer um retoque no carro, um pulimento, uma batida Só você procurar a gente aí, ó Demorou, rapaziada, é o bicho Aí tá o funcionário dele aí, já desembola logo cedo também Dá um salve pra rapaziada Moleque levanta cedo, isso é pra vocês verem Se você quer conquistar alguma coisa Levanta cedo, irmão, corre atrás É o bicho Marinho da Bariloche, vamos que vamos que tem mais gente Acho que não vou conseguir unir todo mundo hoje Mas na semana a gente faz tudo Rui, é o bicho Vamos que vamos, damos continuação Aqui tá meu parceiro O objetivo também, já levanta cedo Aqui rala pra caramba, trabalha muito É um cara que é responsa Daquita região é conhecido Dá um alô, galera, pra galera aí, Darim Aí, ó Alô, galera, nós aqui na fita também do trabalho É isso aí Já começa cedo É um cara que você precisar de fazer grade Fazer portão É um cara que desenrola Ele que mexe na minha churrasqueira Ele que bota o pique bravo Pra vocês comerem o churrascão daqui da região Entendeu? Vamos que vamos Vamos pro próximo Tem muita gente pra aparecer E o couro vai comer Marlinda Bariloche é o bicho Salve, salve, rapaziada Marlinda Bariloche Tamo aqui em Conha Com o parceiro aqui Comprando o melhor morango Que tem no Espírito Santo Olha que coisa linda Maravilha Vou levar pra vocês verem aí O morongão Dando continuidade no canal aí A galera que não se inscreveu Se inscreve lá Quiser conhecer o melhor morango E a uva Olha só que coisa linda Maravilha Galera É aqui que tá o melhor morango Marlinda Bariloche é o bicho Vem Salve, salve Marlinda Bariloche Tamo aí Voltando aí Canazão de Youtube Como prometido A rotina de trabalho Rapaziada Tá ali meus frentistas Meus brothers ali Quem quer levanta cedo Pra conquistar a vida Pra ser sobrevivente Tamo aqui Eu passo o Antônio aqui Cara trabalhador Levanta 5 horas da manhã Tá Então nós estamos fazendo a rotina De trabalho da galera aí Todo mundo levanta cedo pra trabalhar Mas o objetivo é o mesmo Trazer o pão de cada dia Pra sua casa Aí ó Levanta cedo pra defender o pão Tamo junto Marlinda Bariloche É o bicho Se inscreve lá Dá os likezão Tá fechado Vrap Vrap